Bom, cara, primeiro, Luccarelli, te agradecer, você aceitou o convite para a gente bater esse papo aqui, acho legal, acho importante esse espaço, a galera gosta de falar com vocês, de ouvir vocês falarem sobre vôlei, sobre vocês, então a gente está dando essa oportunidade, trazendo vários atletas e você realmente, a gente ficou bem honrado aí quando você for falar com a gente, então queria te agradecer primeiramente. Tá, tamo junto, valeu, eu estava conversando com o Rogério de um outro assunto e ele comentou você não toparia fazer a live e tal, não sei o que, eu falei, mano, semana que vem eu acho que eu tenho um acerto de fazer, mas eu topo, daí quando vocês marcaram na quarta já estava tudo certo, Rogério é o meu videogame. Pô, cara, inclusive, falando sobre isso, vocês não param de jogar, né, o que você gosta de jogar, você está querendo o que aí? Cara, eu estou jogando Mobile Legends bastante, e só praticamente, eu não jogo quase mais nada, eu jogo Clash Royale, mas quase não jogo muito, eu estou jogando mais do outro que eu comecei a jogar com dobras, né, na viagem, daí a gente começou a jogar direto, o Alan jogou, o Mike, daí a gente foi todo mundo jogando aí, não teve jeito, eu não parei. Cara, né, o Rogério joga muito, um outro aí que tem Fortnite, cara, que eu particularmente acho muito chato. Eu falei que ele não dá. Não é muito chato aquilo, cara? É, aquele não dá. É, pois é, mas enfim, ele e uma legião, né, de pessoas jogam aquilo direto e acham mato, enfim, né, cada um com seus gostos, né? Exatamente, exatamente, cada um se apega mais em algum jogo. Ô, Luccarelli, pra gente começar, cara, tem bastante assunto aí, bastante papo, queria saber um pouquinho desse momento, como que está, obviamente, sua vida está toda preparada, a gente sabe sobre a sua transferência, vamos falar bastante dela, mas nesse momento de quarentena, porque a gente não contava com isso, né, a gente sabia que muito provavelmente essa seria a sua última temporada no Taubaté, a gente sabia que o mercado estrangeiro estava em cima aí, sondando bastante, mas veio então essa quarentena, como que está? Consegue manter uma rotina de treino, como que é isso pra você? Algo fácil, algo um pouco mais difícil? A gente estava na expectativa, né, da fase final, faltava uma rodada pra começar a fase final, do nada a gente foi pego de surpresa com essa quarentena, com esse vírus, então eu fiquei uma semana em Taubaté ainda, a gente não tinha muita certeza do que ia acontecer, mas quando eu vi que não ia voltar mesmo, eu já vim pra casa direto, já estou aqui há quase 70 dias, então estou direto aqui, estou com alguns aparelhos de academia aqui em casa, o Instituto trouxe uns aparelhos que ele estava usando em Taubaté e não estava usando mais, então ele me emprestou, então estou conseguindo bastante coisa, os meus pais agora entraram junto, a gente começou a fazer o personal terça e quinta, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, então estou fazendo a família toda suando junto, então está sendo bem legal também, colocando todo mundo pra suar a camisa. Pô, que bom, cara, eu imagino que seja estranho pra vocês, né, eu tenho que fazer algum serviço às vezes em home office e cara, sei lá, eu sinto que eu não estou trabalhando, eu particularmente, né, pra mim é um pouco difícil esse negócio de trabalhar em casa, malhar em casa então acho que é meio estranho, né? É muito difícil, cara, porque você está em casa exatamente, você acorda, igual hoje, por exemplo, eu fiquei na cama o dia inteiro, daí eu assistia seriado, assistia vídeo no YouTube, daí eu ia pra sala, daí eu comia, daí voltava pro quarto, então ficava nesse vai e volta e falava, pô, será que eu vou ali, será que eu vou, e fica enrolando, né, ainda mais agora que está frio, então agora é o momento que a vontade tem que ganhar mesmo, né, porque realmente é mais complicado, né, aí eu consegui quase todos os dias fazer, mas tem dia que é complicado. É, eu imagino. O Luccarelli, você até falou dos seus pais, cara, já vou aproveitar, eu tive, bom, acho que todo mundo que acompanha vôlei conhece eles, né, porque vira e mexe eles aparecem numa transmissão, estão lá pra você, eu tive o privilégio de assistir, e quem diria, né, a gente nem imaginaria que seria isso, mas isso é o último jogo com a camisa do Taubaté, eu estava lá em contagem, e eles estavam lá, né, cara, e assim, até mandar um beijo aí pra eles, cara, sua mãe é maravilhosa, impressionante, né, cara, quanto ela te apoia, torce por você, grita na arquibancada. Ó, os dois são incríveis, eles dificilmente faltam em jogo meu, né, eles foram em Taubaté nesses cinco anos, cara, nem sei quantas vezes eles iam, dez, doze vezes, quinze vezes por ano pra Taubaté, né, então eles são sempre muito presentes, desde sempre, né, desde muito novo, desde quando a gente jogava, eu e minha irmã jogávamos estudantil ainda, isso com, sei lá, dez anos, onze anos de idade, então acho que eles sempre nos apanharam muito, não à toa, acho que eu também acabei dando seguimento, a minha irmã jogou muito tempo também, acabou parando pra estudar, então acho que o nosso caminho, eles sempre incentivaram e até hoje, continuam sempre juntos, e eles comentaram que te viram no jogo, eles comentaram que vocês estavam do lado, né. É, eu fui com até uns amigos, tem o Zé Henrique que tá acompanhando a gente aqui na live, já vi também, a gente foi lá assistir o jogo e aí eles chegaram, enfim, foi bem legal, e assim, é, cara, eu acho, eu gosto muito de dar isso como exemplo, de como que é a vida, né, cara, como foi essa mudança, porque lá, fazendo mil planos, falando de assistir a fase final em Taubaté e pensando em, enfim, N coisas e mal sabíamos que seria o último jogo seu, pelo menos por essa passagem, em Taubaté, e que não teria mais Superliga dali, né, então, enfim. Não, isso foi foda, né, a gente tava, né, pensando já nisso, né, que eu já tinha meio que, entre aspas, decidido essa minha transferência, era uma parada que eu tava querendo, né, e, de nada, não consegui nem ver a torcida nesse último jogo, né, que a gente não tava esperando, né, não consegui me despedir de quase ninguém, né, então isso foi realmente muito complicado, é uma coisa que até minha família também quer muito, querida despedir, querida falar com a galera que sempre nos recepcionou muito bem, né, então, em algum momento eu espero conseguir fazer isso, né, não sei quando, mas, ainda mais agora que tá muito difícil, né, o contato é impossível, mas acho que na volta tentar ir, com certeza eu vou tentar ir lá, porque a torcida, a galera de lá merece todo o carinho. Ô, Lucarale, vamos falar um pouquinho então, cara, vamos começar, a trajetória é grande, é isso, você passou por três clubes brasileiros, mas, claro, que em Taubaté hoje, você talvez seja um dos maiores ídolos da história de lá, talvez junto com o Rafa tenha esse carinho aí da torcida, vamos falar dessa última temporada, uma temporada, acredito que boa pra vocês, mas cheia de altas e baixos, né, tiveram o título do paulista, porém sul-americano e Copa do Brasil já não foi tão bem assim, fala um pouquinho pra gente como que foi esse último ano vestindo a camisa de Taubaté. É, era um ano que a gente tinha ambições muito grandes, a gente tinha cinco campeonatos pra disputar, né, que era, começamos com a Copa Brasil, na verdade começamos com o paulista, aí depois fomos pra Copa, pra Supercopa, né, aí depois a Superliga, Copa do Brasil e sul-americano junto. A gente tinha, né, esse desejo de tentar chegar nas finais de todos, infelizmente no sul-americano a gente acabou não jogando tão bem, perdemos pro time da Argentina, e daí chegamos, tínhamos a semifinal disputadíssima contra o Sada, tivemos algumas chances reais também de acabar ganhando o jogo, acontece duas equipes fortes, eu acho que isso é normal, e na Copa Brasil também a gente fez um jogo contra o SESI, mas não foi um jogo tão bom, eu acho que esses jogos decisivos foram os nossos piores, eu acho, então eles jogaram super bem, também um mérito enorme deles, e eu acho que foi isso, daí na Superliga a gente tava indo bem na fase final, a gente acabou conquistando a primeira colocação, faltando uma rodada pra acabar, a gente tinha mais um jogo, óbvio, contra o SESI, mas a gente acabou conseguindo melhorar e reverter essa situação, e infelizmente, na hora boa, acabou. É, vocês estavam, há duas rodadas, vocês estavam cinco pontos atrás do Sada, passado duas rodadas, vocês estavam um à frente, né, foi uma virada que até contra o Sada já é difícil, né, em apenas duas rodadas, é muito difícil, né. Exatamente, a gente, a vantagem é que um desses jogos era contra eles, né, então era essa vantagem, esse jogo direto, né, e a gente acabou jogando super bem aquele jogo e ganhando deles, e era um jogo de seis pontos, né, como os dias acabam de ser muito no futebol, pra gente também acabou de ser um jogo de seis pontos, que nós ganhamos os três e eles deixaram de somar pontos, aí nesse jogo a gente passou e tava naquela expectativa já, né, de jogar contra o SESI, fazer um bom jogo em casa, né, o último jogo da fase classificatória, tentar garantir o primeiro lugar, e no dia do jogo, infelizmente, paramos com tudo. É, o Luccarelli, essa temporada, cara, foi muito marcada também, aí pra vocês, por Taubaté, que veio pra mídia, saiu muito aí sobre essa questão do salário, é, atraso melhor dizendo, né, atraso salarial, que o Taubaté não estaria cumprindo com seus compromissos, claro, você seria um dos jogadores mais prejudicados, você e tantas outras estrelas, você é porque o Taubaté tinha uma constelação, realmente, nessa temporada, você poderia falar pra mim sobre isso, cara, é, ali nessa questão do Sul-Americano, Copa do Brasil, isso pesou, não pesou, teve realmente essa questão, como que foi isso? Cara, eu não usaria isso, né, como o Oliver, né, eu acho que seria até injusto, né, a gente não ter jogado tão bem, mas dizer que não atrapalha também, eu estarei mentindo, né, eu acho que muitas pessoas do nosso time têm contas pra pagar, algum investimento, às vezes acabou de comprar uma casa própria, pagou alguma coisa e tá contando com aquele dinheiro, né, e infelizmente às vezes não entra, então a pessoa fica desesperada, fica sempre com receio, chega em casa, às vezes não consegue descansar direito, então infelizmente isso acaba, é, sei lá, inconsciente dar uma atrapalhada, né, no meu caso eu fiquei até tranquilo, assim, não tranquilo porque ninguém gosta, né, mas em algum momento eles iriam tentar acertar, eles explicaram umas três vezes qual era o problema, eu acho que quando começou a sanar esses problemas a galera, eu acho que também ficou mais tranquila e os treinos começaram a ficar melhores, os jogos também, então eu acho que querendo ou não influencia, mas eu acho que não foi a razão das nossas derrotas nos campeonatos. Você acha que o melhor momento ao bater no ano, talvez aquela Supercopa tenha sido muito boa, mas esse momento que acabou a temporada talvez tenha sido o melhor momento que vocês estavam jogando? Sim, eu acho que nessa, ali depois que acabou o jogo do sábado da Supercopa, a gente tava num ritmo muito bom, começamos as peligas num ritmo muito bom, né, eu acho que depois a gente começou a cair um pouco e voltamos a subir agora no final do campeonato, a gente tava realmente jogando muito bem, a gente tinha pego uma sequência difícil e tínhamos ganhos todos os jogos, então a gente tava numa fase muito boa, a gente tava com uma expectativa muito boa pra essa fase final, né, infelizmente acabou justamente nessa, cara, então a galera mandando, pedindo pra mandar abraço, vou mandar um geralzão pra todo mundo, eu não tô conseguindo ler direito, mas um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí, valeu por estar aí, nos ouvindo, um abraço e tamo junto. Boa, valeu Lucarelli, inclusive a Nilza tá pedindo aqui muito um abraço pro filho Brian, 9 anos de idade, tá acompanhando a live aí, ó, valeu, obrigado. Valeu, Brian, abraço, galera de Taubaté, já vi a Lu, tem uma galera que tá acompanhando. Ô Lucarelli, você falou que tá em contagem, é daí, bom, então pra quem não sabe ou não lembra, porque tem muita gente que acaba não lembrando, né, você já jogou aí em Belo Horizonte, né, começou aí na, despontou aí no Minas, é, cara, eu imagino, sem querer criar nenhuma rivalidade aqui longe disso, é, que tem até já mais motivos pra a torcida do Sala pegar tanto no seu pé, né, cara, porque além dos anos de Taubaté, que já tinha uma rivalidade, você jogou no SESI, naquela época de grande rivalidade, e também já jogou no Minas, né, então quer dizer assim, há uma justificativa pra que eles peguem tanto no seu pé durante os jogos, né? É, desde, sei lá, desde antes ainda de jogar no adulto, porque o Sala Cruzeiro também tem time de base, eu sempre joguei contra, né, fizemos algumas finais também, então já começou aí, Campeonato Mineiro, eu comecei a jogar muito novo, né, eles zoam muito desde essa época, né, no SESI, todas as finais, né, a gente fez final de Superliga duas, e uma final de Copa Brasil, SESI e Sada, né, e tava até algumas, algumas finais com o Sala, então acho que muitos anos jogando contra, né, e desde muito tempo, então acho que a rivalidade é mais do que justa, né, mas já tô acostumado, já me zoaram um tanto que eu já acostumei. Mas zoam bastante, cantam, mas depois pede a foto, aí vira tudo, a hora que acaba o jogo tá tudo certo, né? É, não, eles não faltam com respeito, eu acho que eles são realmente uma torcida bem calorosa, sim, eles ficam o tempo inteiro tentando pressionar, mas eu acho que todos esses anos eu nunca sofri nada além disso, né, de dentro do campo, né, meus pais sempre estão em ginásio, minha família nunca sofreram nada, então eles sabem torcer, mas respeitar o limite de torcida aí fora de barra. Bacana. Ô Luccarelli, você também teve uma passagem, acho que foram três anos, se eu não me engano, pelo SESI, e a gente teve recentemente essa notícia aí, uma notícia muito triste, inclusive, né, de que o SESI muito provavelmente não vá disputar esse ano com um time adulto, deve ir com um time de base, isso pelo menos no Campeonato Paulista, Superliga ainda dá uma indecisão, mas muito provavelmente não aconteça do time ter um SESI competitivo pra essa temporada. E é muito importante ouvir de você, né, hoje você é um dos principais nomes dessa nova geração, como que é pra você quando você recebe uma notícia dessa, né, a gente vê projetos pequenos lutando pra se manter naquela dificuldade, muita gente indo jogar fora do Brasil por causa disso, e aí quando você tem um time que tá estruturado, que brigou por títulos durante tantos anos, que teve jogadores como você, pá, vem a notícia, não vai ter mais time, como que é pra você ouvir isso? Cara, é muito triste, primeiramente porque eu tenho muitos amigos que estavam apalavrados e que já estavam no SESI e que continuariam lá, então primeiramente isso é muito ruim, porque pra eles é prejudicial, né, ficam, tem que procurar tipo, com o mercado já em andamento, então isso é um pouco mais difícil, isso é o primeiro que me entristece, e o segundo pelo time, né, é um time que desde quando começou, ali 2009, 2010, sempre foi um time muito competitivo em todos os anos, sempre brigando por títulos, é um time que dá oportunidade pra molecada, que tinha uma base muito boa, então eu acho que é um time percemível, né, pra superliga, mas eu acredito que vai ser bom pra molecada, né, eu acho que vai ser um SESI muito jovem, então eles vão poder aproveitar de uma estrutura muito boa jogando no Campeonato Forte, eu acho que foi mais ou menos o que o Minas fez, o Minas tem um time que joga junto há muito tempo, né, que é novo, e eu acho que o SESI pode usar agora essa oportunidade pra colocar essa molecada boa pra jogar, mas é uma notícia muito triste. Ô Luccarelli, tem, enfim, estão surgindo muitas perguntas, questionamentos, tem muita coisa pra falar, mas ainda falando em clube, antes da gente falar de seleção e tudo mais, você tem algum jogo ou competição que você vai levar, assim, muito em especial, sempre lembrar Itaubaté, porque eu sei que Itaubaté tinha aquela questão da Superliga, né, era algo que o projeto tinha muito em conquistar a Superliga e veio na última temporada com todos os méritos do mundo. É a principal competição pra você, é a que você tem mais carinho ou você tem alguma outra que é muito especial lá em Itaubaté? Ah, não, com certeza foi essa, por N motivos, né, eu também não tinha título de Superliga, eu já tinha jogado três finais, então foi o meu primeiro título também, foi o primeiro de Itaubaté, foi a temporada que eu voltei depois da lesão, então acho que são muitos motivos pra esse título ter um sabor especial e da maneira que foi, né, nós enfrentamos uma equipe fortíssima na semifinal, na verdade começamos nas quartas contra Campinas, que era um time maço, jogamos contra o Sada na semifinal, fizemos três jogos a zero que até pra gente, assim, a gente não tava contando com isso, né, no início da série, né, e fizemos grandes cinco jogos contra o César na final, que eu acho que pra quem assiste é incrível. Então acho que, cara, pra gente foi incrível terminar uma temporada desse jeito, jogos dessa maneira, e com certeza o quinto jogo pra mim é muito especial. Bacana, bacana. O Lucario, você falou sobre essa lesão, que é um assunto também que vira e mexe alguém pergunta, a gente fala bastante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo de recuperação, eu já conversei com muita gente, que eu acho que essa é a vigésima live que a gente faz, e a gente sempre fala, Lucarelli, geralmente são atletas que estão na seleção, desse calendário extremamente puxado, acabou a temporada de clube, na outra semana já tá em Saquarema, já tá treinando, já tem competição à frente, terminou a seleção, já volta, já tem competição rolando pro clube, e aí você teve essa lesão e precisou dar uma parada, precisou realmente sair de quadra, não disputou o campeonato mundial, como que foi isso? Primeiro eu queria que você falasse sobre essa lesão, quando ela foi detectada, se ia precisar de cirurgia, como foi esse processo todo pra você como atleta? Cara, primeiro eu não tinha a noção como era essa lesão tendo de Aquiles, então pra mim foi, eu achava que eu conseguiria voltar rápido, tudo era uma surpresa, assim, quando eu tive noção da grandiosidade que é essa lesão, eu fiquei um pouco mais assustado, porque eu não sabia quanto tempo eu ia voltar, como eu ia voltar, quando eu fiz a cirurgia eu fiquei dois meses de bota o tempo inteiro, então quando eu tirei a bota eu tinha perdido movimento, muito movimento do pé, minha perna tinha atrofiado muito os músculos, tudo era uma incerteza, né? Aí eu voltei a fazer a fisioterapia, tenho que agradecer muito ao Miguel, que foi fisioterapeuta de Taubaté, que foi incrível comigo nesse tempo, o cara deixou de tirar férias dele pra me ajudar na recuperação, então eu tenho um carinho muito grande da minha parte, da minha família, e nesse processo foi um processo longo, até você conseguir readquirir a força habitual, ganhar confiança pra poder fazer os movimentos, a minha sorte é que eu sou um pouco maluco, assim, que eu voltei a saltar sem a permissão dele, a gente estava fazendo um treino de saque do chão e eu comecei a saltar, aí ele olhou pra mim e falou, e aí? Não era pra ter saltado, eu falei, cara, já tô confiante, vambora, a gente começou devagarzinho a fazer os saltos, mas no início é ridículo, a gente tá acostumado a ter um alcance e quando você volta é muito inferior, então tem que ter uma paciência muito grande, tem que acreditar no processo, você não tem muita escolha, você realmente tem que acreditar e entrar de cabeça. Ô Luccarelli, quando foi que você, inclusive foi um lance bem polêmico, né, de CT do Tabaté não querer que você vá pra seleção, ou pelo menos surgiu, chegou até a gente que acompanha, como algo polêmico, nem sei se foi realmente que teve tudo isso, mas quando você, quando foi concretizado, você ficou sabendo que você não iria pro campeonato pra você, ou foi algo que você já foi se preparando junto com essa recuperação da lesão? Cara, pra mim foi super tranquilo, cara, porque assim, eu tava voltando ainda, eu tinha, quando o Marcelo foi em Tabaté, eu tinha, era meu primeiro jogo, depois da lesão, foi contra o Corinthians, eu joguei 1-7, até joguei bem, mas foi, cara, 1-7, né, então eu ainda não sabia o quanto eu aguentava, e eu não, cara, eu não achava justo, na verdade, eu ir pra, tipo, eu aceitar ir pra um campeonato, pra ser convocado assim, sem estar em apta condição, né. Eu acho que naquela época tinha vários jogadores que com certeza estavam muito acima, né, então não faria sentido nenhum eu ir pra lá, né, eu tive uma conversa com Tabaté também, a gente achou que era melhor realmente a gente não ir, então foi uma conversa, foi tipo, foi muito amigável ali, a relação ali em Tabaté e com a seleção, foi justamente isso que eu falei, eu falei com eles que eu não achava, né, que eu estava apto a jogar, eu não sabia como eu ia contribuir pra seleção naquele momento, né, então achei melhor não ir, óbvio que eu gostaria de ir, mas eu acabei não ficando triste, porque eu sabia que era por um motivo muito maior do que a minha vontade, né, então foi muito tranquilo, fiquei na torcida, né, seleção foi super bem, final de Mundial, então, eu acho que a decisão foi acertada, fiquei feliz por todo mundo que foi, que jogou, então, acho que todo mundo saiu feliz. Bacana, e aí você falou, o resultado foi bom, né, cara, o Brasil foi vice-campeão, acabou perdendo uma, afinal, teve um 3x0 ali, mas a campanha em si foi muito boa, na final ali, o que você acha, faltou o Lucarelli lá ou não? Não porque os ponteiros foram bem, tô brincando, é claro. Cara, foi um jogo muito bom na Polônia, isso aí é inegável, os caras jogaram super bem, né, taticamente muito bem, o Kuri que fez uma partida fora de série, né, os outros jogadores também, eles têm uma seleção muito boa, então, eu acho que foi uma Polônia que jogou super bem, né, e não vou falar que mereceu, porque eu acho que o segundo o Brasil tem que merecer ganhar, mas naquele momento eles jogaram super bem e, infelizmente, é fácil do jogo. Ô, Lucarelli, eu imagino que você deva ter um carinho extremamente especial pela conquista dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e por motivos todos muito óbvios, e eu queria falar também um pouco sobre essa campanha da Rio 2016, mas só pra recapitular o pessoal que tá assistindo a gente, você já teve um contato, digamos assim, com o Olimpíadas já em 2012, né? Sim, em 2012 eu tava integrado já à seleção dos treinamentos, tinha viajado pra Liga Mundial, tinha feito, acho que um jogo, dois jogos só, mas estava viajando, e nessa época o Giba tava voltando de uma lesão séria na Canela, então ele precisava de mais um quinto ponteiro em alguns momentos pra ajudar a treinar, o Dante também em alguns momentos sentia algumas dores, então precisava dar um descanso pros caras conseguirem jogar bem, então acabou que eu fui, acabei treinando bastante, ajudando nesses momentos, né, muitas vezes, quando eles precisavam que fizessem um sparring de algum jogador, então ficava atacando na direção que o cara sempre atacava, o Bernardo sempre falava, ó, esse cara nessa posição ataca sempre paralela, então ficava fazendo mais ou menos o que os caras faziam e tentando ajudar a seleção, e pra mim foi incrível ter vivenciado aquele momento. Ô Luccarelli, e pro grupo, cara, como que foi aquela derrota em 2012, né, porque o Brasil chegou na final, chegou bem, fez uma bela campanha, e claro, né, fica aquele gosto amargo, porque assim, o doce já tava na boca, né, o Brasil chegou a ter match point pra fechar a partida, e a Rússia conseguiu virar um jogo praticamente perdido, com uma adaptação do central que virou oposto, enfim, qual que foi o sentimento, sensação, acredito que o grupo tenha ficado muito abalado, né, com a derrota. O vestiário ficou, cara, eu entrei no vestiário e eu saí em um minuto, porque eu não sabia o que falar pra eles naquele momento, né, além de eu estar começando ali, eu não tinha muita intimidade com eles ainda, a tristeza que tava ali naquele momento foi incrível, assim, tipo, eu tava naquele bancada e já tava em pé, no terceiro set, que o Brasil tava jogando super bem, tava com uma vantagem, eu já tava preparando pra comemorar já, e eles realmente começaram a virar, essa entrada do Muzes que na saída realmente mudou o jogo, que o Brasil tava sacando muito bem e ele não tava sendo acionado, então era um cara fenomenal que não tava sendo utilizado, e ele foi proposto e realmente decidiu a partida. É, é inacreditável, ninguém tava assistindo aquela partida, aquele terceiro set ali, era meio que já quase certo, né, cara, é, mas enfim, depois de 2012, vem a Olimpíada em casa, Rio de Janeiro, e aí sim, Lucarelli, fazendo parte do grupo pra jogar, a Olimpíada tá em quadra, vamos falar desse, começar, vamos, né, começar do início, aquela primeira fase, vocês já tinham uma primeira fase difícil, né, e que acabou sendo uma primeira fase um pouco irregular, o time tava se encontrando, o que que aconteceu ali? Cara, a gente tinha uma fase, né, um primeiro, um grupo que era difícil, né, a gente tinha Itália, Estados Unidos, Canadá, França, são times muito fortes e, na verdade, só passavam quatro, e naquele momento, quando a gente chega pra quarta, pra quinta partida contra a França, o Canadá já tinha ganho o jogo e tava classificado, então colocou nós e a França em cheque, né, quem perdesse saía, então foi uma primeira fase muito complicada, as duas derrotas pros Estados Unidos e Itália, eles foram superiores a nós, e isso foi muito complicado, porque a pressão estava ficando muito grande naquele momento em cima da nossa seleção, porque as meninas estavam sobrando na chave delas, elas estavam, tinham ganho cinco jogos, 3x0, tranquilo, e a gente tava no altos e baixos, então acho que a mídia começou a duvidar bastante, e isso, com certeza, ainda mais estando no Brasil, né, é um peso grande, mas a gente, ali no nosso grupo, era realmente muito fechado, a gente confiava demais um no outro, e na hora que precisou mesmo, o time se uniu, a gente fez tudo o que precisava e mais um pouco, né, e eu acho que depois dessa partida contra a França, realmente, o time acreditou 200% que poderia chegar. Contra a França, até naturalmente, pela posição que vocês estavam, eu acredito que pra vocês o clima era de final, né, porque não podia perder, né? Exatamente, eu acho que pros dois times, né, que você vê a cara da galera da França depois do jogo realmente desolado, né, porque era um time que vinha também jogando super bem nesses anos anteriores da Olimpíada, então tinha uma expectativa muito alta pra essa Olimpíada, assim como o nosso, tinha acabado de vir de uma final de Liga Mundial contra a Serga, então a gente também tava com uma expectativa muito alta, e sair numa fase classificatória, jogando dentro do seu país, eu acho que pesaria muito negativamente pra gente, né, eu acho que com certeza seria um dos momentos mais tristes da nossa carreira, então acho que tinham vários motivos pra gente se desdobrar dentro de pára. Ô Luccarelli, você falou algo interessante, cara, né, que você falou, enquanto você estava ali capengando pra conseguir passar pro playoff, as meninas estavam voando, né, e infelizmente acabaram perdendo pra China já logo na sequência. O que eu quero te perguntar é o seguinte, você hoje com essa experiência olímpica, de ter um ouro olímpico, é melhor ter essa primeira fase um pouco mais complicada e pegar umas quartas, umas oitavas relativamente mais tranquila? Porque foi exatamente o contrário, as meninas tinham uma primeira fase mais tranquila, né, as adversárias dela terminaram contra o Quênia, o último jogo antes do mata-mata, então de repente ter um grupo, cair no grupo, você considera que seja talvez melhor? Porque em Tóquio vai ser assim de novo, né, vocês no grupo mais difícil e elas no grupo relativamente mais fácil. Cara, eu acho que é um risco, mas eu acredito que ao decorrer do campeonato faz muito bem, tanto que as meninas em Londres foi assim também, né, elas tiveram um grupo forte, tiveram jogos dificílimos, jogo contra a Rússia dificílimo, então acho que isso fez também, ajudou muito elas a chegarem ainda melhor na final, então acho que ajuda bastante pegar um início de competição, às vezes complicado, tem esse risco, né, de times grandes, mas eu acho que faz bem, cara, eu acho que chega nas fases de final, você já jogou jogos de altíssimo nível, dependendo da sua colocação, você pega um time da chave menos forte, pior colocado, então você acaba tendo essa vantagem, e eu acho que vale a pena, assim, né, é complicado, mas chega no final, eu acho que o time chega já nos cascos. Ô Luccarelli aí, cara, eu vou te fazer uma pergunta, e você pode usar toda a sua sinceridade, tem quase ninguém vendo a gente aí, é o seguinte, eu tava falando com o Cachop esses dias aqui na live, que o Sado, ele tem uma característica, que é o seguinte, chegou, levou, às vezes faz uma primeira fase ali capengando, vai arrastando no solo americano, mas chega ali na semi, na final, sempre leva, é quase que uma característica deles, né, perdem pouquíssimas finais, pouquíssimas semifinais, e a Seleção Brasileira é mais ou menos isso, às vezes passa por um momento difícil, mas se deixar chegar, amigão, vai levar pra casa, como foi na Rio 16, chegou numa final contra a Itália, que vinha bem, já tinha feito um jogo muito bom contra vocês, mas não deu nem pro cheiro, vocês foram lá, é claro, foi um jogo difícil, um jogo apertado, mas eles conseguiram fazer um 3x0. O que que leva a Seleção Brasileira a ser tão forte nesses momentos decisivos? Cara, eu acho que, por ter passado, por passar muitas vezes por esses momentos, né, eu acho que, né, a gente sempre, a gente treina bastante, então muitas vezes, o início da competição, a gente tá num momento que a gente tá treinando bastante, então o time acaba não estando na melhor forma, então a gente vai, a gente tem essa mentalidade, né, eu acho que você falou do Sado, pode ser um pouco disso também, eles começam, né, uma parte física, treinamento muito forte, e começam a soltar na fase final, então quando chega no final já tá mais descansado e o time tá jogando o melhor possível. Eu acho que é um pouco disso, a gente treina bastante, né, a gente tem essa cultura de treinar bem, né, então muitas vezes a gente chega no final da competição, o time tá sobrando fisicamente, assim, então eu acho que isso é importante, conseguir chegar bem nessa fase final, assim, e eu acho que é a mentalidade, porque muitas vezes a gente passa, né, por momentos de ter que ganhar jogo pra se classificar, né, e isso é muito complicado, a gente fez uma Liga Mundial em 2014, a gente começou super mal, e a gente viajou pra Europa tendo que ganhar muito jogo, os últimos dois jogos contra a Itália tendo que ganhar de 3x0 ou 3x1, então eu acho que a gente foi ganhando de 3x1 os dois, não podia perder mais nenhum set, então eu acho que já passamos muitas vezes por momentos assim de dificuldade, eu acho que cada vez que a gente passa, a gente cria mais casco, né. Ô, Luca, eu acho, cara, é claro que pros outros países, deve ser um gosto muito especial vencer o Brasil, né, principalmente nessa geração, mas eu sinto também que os caras sentem essa pressão, vamos falar, pegar aqui o caso da Itália, por exemplo, historicamente a Itália, cara, perde praticamente todos os jogos decisivos pro Brasil, né, assim, os caras devem ter pesadelos com vocês diariamente, você acha que os caras quando chegam ali e falam, pô, o Brasil de novo, final olímpica, você acha que dá uma sentida nos caras? Eu acho que, pelo histórico, isso é negativo, né, eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco, porque você inconscientemente, eu acho que a mídia, às vezes na Itália, deve também colocar essa pressão em cima deles em momentos de decisão contra o Brasil, eu tenho quase certeza disso, então isso acaba, pode atrapalhar um pouco eles também, eu espero que o Brasil continue jogando contra eles, e a gente vai decisivo ir ganhando, acho que pra gente é incrível, mas eu acho que isso acaba atrapalhando sim, eu acho que quando você chega, você tem um histórico, assim, às vezes um pouco negativo com o time, e a mídia começa a falar, você começa inconscientemente a criar dúvidas sobre isso, então eu acho que é complicado. Luccarelli, ano que vem, Olimpíadas, Tóquio, a gente espera que essas Olimpíadas aconteçam, a gente acredita com boas energias aí que vai acontecer, a gente sabe que ainda está tudo muito incerto, muito complicado, mas até 2021 tudo já deve estar dentro dos conformes. Qual você acha que é o adversário mais difícil, você acha que a Polônia realmente está ali junto com o Brasil, naquele degrauzinho acima, eu queria saber de você também, apesar de você estar muito acostumado com o Renan Dalzoto, já treinou com ele em seleção e também no clube, como que vai ser, se você acha que vai ter um impacto ou não, do Brasil chegar numa Olimpíada sem o Bernardinho, porque eu acho que a galera nem pensava nisso, até um tempo atrás, e agora que a gente já se acostumou com o Renan à frente da seleção, mas agora é uma Olimpíada sem o Bernardinho lá, você acha que isso vai fazer falta, ou você acha que isso também já foi uma adaptação que já foi superada? Cara, eu acho que super tranquilo, o que ele impôs na seleção, é o mesmo grau de intensidade que nós tínhamos com o Bernanado, eu acho que ele já provou para todo mundo, não precisava provar para ninguém, mas já provou a capacidade dele, o time continua indo bem nos campeonatos, continua chegando em decisão, ganhando, então acho que ele mostrou que o time continua bem, eu acho que vai ser super tranquilo, acho que os 12 atletas que tiverem mais a comissão técnica, vai com certeza, vai levar muito bem sobre isso, eu acho que os times também, com certeza não vão ver a seleção e não ver o Bernanado e vão pensar isso, o cara é com certeza um dos maiores técnicos de todos os tempos, mas eu acho que com certeza eles não vão ficar mais relaxados em relação a isso, e as seleções mais fortes, eu acho que com certeza a Polônia é um dos times mais complicados que vai ter na competição, a Itália é um time muito complicado, Estados Unidos sempre vai ser um time muito complicado, um time taticamente muito bem, França também nesse par, eu acho que são os cinco times, eu acho que com certeza tem uma chance muito grande de ganhar esse título. O Luccarelli, muito provavelmente, cara, seu parceiro ali de titularidade vai ser o Leal, ou pelo menos parceiro de time, né, óbvio, e aí a titularidade diz que fique com, o problema é que fique no colo do Renan D'Auzotto, cara, e o Leal conseguiu isso graças à sua naturalização, cubano, uma história fantástica no Sada, que criou uma identidade com o Brasil e que agora é brasileiro, é naturalizado, já jogou, já ergueu o caneco com a seleção brasileira. O que você achou sobre essa naturalização, sobre esse assunto, você acha legal, você acha que agrega essa vinda do Leal para o Brasil? Ah, com certeza, o cara, tecnicamente, é indiscutível falar sobre a qualidade dele, ele realmente mostrou, né, nos campeonatos do ano passado, a qualidade e o quanto ele ajuda na nossa seleção e eu acho que ele se sente muito bem no Brasil, ele está agora na folga dele, ele está aqui no Brasil, está aqui em Belo Horizonte, então é um cara que gosta daqui, tem amigos aqui, então ele tem um carinho muito grande pelo Brasil também, então acho que foi muito legal, já tinha feito uma história muito grande pelo Sada Cruzeiro aqui e ele está feliz de representar o Brasil, então acho que isso é realmente o que importa, ele está dando valor de estar na seleção, treinou bastante ano passado, ele entendeu a nossa filosofia lá e treinou bastante, então acho que isso é o mais legal. Luca, e fortalece o time, acho que o Brasil chega mais forte, dá um gás a mais para de repente conseguir mais um ouro olímpico? Ah, sim, a chegada dele com certeza ajuda muito nesse quesito, eu acho que a força física que ele tem ajuda muito para o nível internacional que nós jogamos, é um bloqueio muito grande, que a recepção é muito boa, então o saque tem que ser muitas vezes muito pesado e ele é um cara com essa característica, então com certeza, com certeza ele vai ajudar bastante a seleção. Bacana, Luccarelli, vamos falar um pouquinho sobre a sua próxima temporada, agora voltando a falar na questão de clubes e que a gente chegou no assunto que o pessoal mais comentou nessas últimas semanas, nesses últimos meses que a gente teve a confirmação de que você está saindo do Brasil, vai jogar na Itália a próxima temporada, vai vestir a camisa do Trentino, que talvez seja um dos times mais tradicionais talvez da Itália. Primeiro, eu queria saber contigo como foi a adesão de jogar fora do país, você até antecipou, falou que era o que você já pensava e aí você viu que você estava preparado, que esse ano teria que ser um ano para jogar fora. Cara, eu já tive a vontade de sair algumas vezes, não tanto de sair, mas eu já tive os planos de jogar na Itália, com certeza era um objetivo que eu tinha, com certeza é uma das ligas mais fortes, na verdade é a liga mais forte, eu acho que eu tenho muito a crescer tecnicamente jogando lá, isso pode me ajudar bastante, e eu sempre tive muito carinho por esse time, então acho que eu fico feliz duplamente de ir para lá, e cara, eu acho que esse momento vai ser, eu acho que é um momento mentalmente para mim, acho que melhor de sair do Brasil, de estar em outra liga, com certeza a cobrança é muito grande, então acho que nesse momento eu me sinto mais, um pouco mais pronto para sair. Luccarelli, e por que, cara, o Trentino, você falou já que tem um apego, que é um clube que você muito provavelmente já acompanhava, um clube que aliás acho que na década passada dominava absolutamente o cenário italiano e mundial, ou hoje a gente já tem algumas outras forças lá na Itália, a gente pode destacar o Ocevita Nova, o time do Bruninho, onde o Bruninho jogava até essa última temporada que foi campeão do mundo, enfim, por que o Trentino? Você foi por causa desse carinho ou teve outros motivos que te levou para lá? Cara, eu acho que pelo projeto, como é, as pessoas que estão por trás são pessoas que, o técnico, por exemplo, é um cara que eu conheço e gosto de como ele lida com as coisas, todo mundo sempre fala muito bem dele, os jogadores que estavam para ir para lá e que já estão, eu acho que vão me dar bem, são pessoas próximas da minha idade, então acho que isso ajuda bastante. É um time que eu sempre tive muito carinho de assistir, quando eu comecei a assistir o voleibol internacional eu sempre assisti muito jogos italianos e sempre acabei torcendo por eles, além de ter jogado alguns brasileiros lá, principalmente o Rafa que fez história em Trento, então acho que muitos motivos me levaram a querer ir para lá e acho que não teve muito o que pensar quando aconteceu, a gente teve a conversa, acho que foi o momento certo e espero que seja a decisão acertada e que tenha tudo certo. bacana, cara, a gente tem lá alguns, vamos dizer assim, alguns pilares, alguns jogadores que ficam muito marcados por esses clubes, vamos pegar por exemplo o Leon no Perugia que é o cara do time, você acha que você chega com essa missão de ser o cara da reconstrução do Trentino ou não? Cara, eu acho que é difícil porque lá sempre teve time muito forte, tinham dois ponteiros muito bons que já estavam lá há dois anos, ganharam o Campeonato Mundial de Clubes contra o Tivita Nova já completo, então acho que sempre foi um time muito forte e eu acho que eles sempre foram muito bens nisso, é um time que tenta ter um conjunto muito equilibrado e muito forte, o Leon é realmente um cara muito acima da média, é um jogador fora de série e ele tem realmente esse, ele conseguiu tirar de um cara que era ídolo no Perugia que era o oposto, o Atrasevich, ele conseguiu tirar esse força dele em um ano, então o cara realmente é incrível e eu acho que lá vai ser a força do grupo, acho que isso que vai ser o mais bacana e é o que eu vejo pelos jogos, assim que realmente eles valorizam muito essa parada do grupo. Ô Leal, é, o Leal é eu gente, desculpa, o lugar é, a gente falou Leal, o Leal, muita gente mandando, eu tô lendo tudo que a galera, pelo menos tentando ler o que a galera manda e todo mundo já pedindo, ah, volta pro Tabaté, vai pro SAD e tal, a ideia e o seu contrato inicial são dois anos, você vai passar duas temporadas lá, né? Isso, isso, dois anos. Bacana, ó, o Guilherme, o Guilherme é um parceiro meu também, um baita no Fondro, que perguntou quais eram os outros ponteiros do Trentino. Então o Guilherme, eu tenho várias, várias, várias fotos dele e as fotos são iradas, um abraço. Eu conheci o holandês que é naturalizado e italiano, que é o COI, tava jogando no Piatins da temporada passada e eu acho que foi o maior pontuador italiano, ponteiro, na temporada passada, então tava jogando super bem. Jogou pela seleção pela primeira vez esse ano, ano passado, italiano, e os outros eu não tenho muita certeza, os outros dois, os outros ponteiros eu não tenho muita certeza. bacana. Ô Lucarelli, agora falando um pouquinho também dessa situação como um todo, a gente já tá quase entrando na reta final da live aí, a live a gente sempre mantém aí uma horinha. Cara, queria te perguntar sobre o futuro do vôlei, porque eu acho importante a gente tá falando disso também nesse momento, né? A gente já viu isso, por exemplo, o Renan D'Auzotto, que ele saiu do comando do Taubaté, como treinador, iria ficar ali como dirigente, agora parece que ele acabou dando uma entrevista falando que não vai ficar nem como dirigente, porque o momento pede outra coisa, pede outros serviços dele aí num apoio ao vôlei. Te preocupa essa situação do vôlei, do futuro, daqui a pouquinho, como que vai ser? Hora que esses clubes menores de repente não sabem se vai continuar, se não vai, patrocinador indo embora, como que você vê isso? Você vê isso como preocupação? Com certeza. Eu acho que o vôlei do Brasil tinha entrado num nível muito alto justamente por ter muitos times investindo, isso que fez o nosso vôlei sempre muito reconhecido e esse momento realmente preocupa bastante. Eu acho que o ponto positivo, que eu falei que eu sou muito positivo, então eu sempre tento ver algum ponto positivo nas coisas e é que vai dar muita oportunidade pra galera que tá começando, que tá ali no juvenil ou jogadores mais jovens que não tinham tanta oportunidade de jogar. Eu acho que isso faz muito bem, eu acho que quanto mais a galera jogar, antes eles vão evoluir, vão amadurecer, então eu acho que isso faz pro vôlei brasileiro um bem danado, então eu acho que é oportunidade, cara, dessa galera mais nova agarrar e realmente jogar, ter essa oportunidade de jogar, isso faz um bem muito, muito grande pra seleção e daqui a um tempo eu tenho certeza que as coisas vão voltar ao normal, a nossa liga vai estar com essa galera toda já um pouco mais velha, mais experiente, a galera que estiver fora e voltar, eu acho que isso vai agregar muito pra super liga e acho que cada vez mais concretizar o nosso vôleibol como um vôleibol muito bom. Bacana, eu vou até aproveitar aqui, o Lucario, ele mandou um abraço pro Maurício, cara, o Maurício tá acompanhando a gente aqui? É, eu ia mandar um abraço pra ele, ele mandou um abraço aqui, o Maurício é fera demais, pareceu muito, o Maurício, aliás, já participou de outra live aqui com a gente, cara, putz, agora não vou lembrar, acho que foi com a Dani, com a Dani Lins, acho que o Maurício mandou uma, a Carregis, a Regiane, Monteiro do Rio de Janeiro tava aqui com a gente, aí ele lembrou de umas histórias engraçadas aí da Regis e ele tá acompanhando a gente aí hoje de novo, ô Maurício, um abraço, cara, bacana demais ter você aqui com a gente. Ô, o Luc, até puxando, cara, essa positividade, eu tava tendo algumas discussões, eu gosto muito de falar sobre essa gestão de esporte, enfim, aí, abraço pra todo mundo. Os projetos menores também, cara, vão ter uma oportunidade, porque hoje o goleiro masculino, por exemplo, não perdeu só o SESI, como perdeu também o SESC, né, o SESC já havia anunciado que não vai participar da próxima Superliga. Então os projetos que se estruturarem, a gente vê aí o Minas que tá batendo na trava há alguns anos, o próprio Campinas, né, a gente falou aí do Maurício agora há pouco, o Blumenau, que chegou esse ano e fez uma boa Superliga, esses times, eles podem chegar na próxima temporada brigando com chances reais de uma semifinal? Sim, eu falei hoje isso, eu tava conversando com meu pai e minha mãe aqui no Almoço sobre isso, que é uma chance muito grande pra esses times que às vezes não tinham a condição de ter um investimento tão grande, mas sempre conseguiram investir legal. Eu acho que esse ano é um ano muito bom justamente pra isso, pra eles concretizarem esses sonhos, ter possibilidades reais de brigar por títulos, então acho que isso é uma oportunidade muito legal também pra eles e eu espero que muitos desses times consigam manter esses investimentos. Campinas, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, a torcida sempre me recebeu muito, muito bem lá, pessoas que eu gosto trabalhando lá, então acho que é um projeto que não pode acabar, que é um projeto antigo e muito sério, então é um projeto que não pode acabar. Tem um Corinthians que tá subindo agora, que eu acho que vai conseguir manter também o patrocínio, é um lugar muito legal também, eu acho que continue e vai pra frente da maneira correta, então acho que tem muitas oportunidades agora pra esses outros times. E o Minas também, o Minas sempre foi um time muito forte, sempre brigando, que continue a investir no vôleibol. Não, bacana. Ô, Lucario, fala uma coisa, cara, agora até saindo um pouquinho dessa atualidade, muita gente perguntando aí de quarentena, como que tá e tal, você tem conseguido assistir as reprises, cara, porque o Esporte TV, a gente sempre reclama, eu da imprensa, o pessoal ganhando de reprises, reclamo que o Esporte TV não passa vôlei nenhum, né? O Esporte TV só mostra a final, é uma dificuldade pra conseguir acompanhar um jogo, e agora na quarentena os caras meio que tão surpreendendo, tão passando vôlei a rodo, reprise em cima de reprise. Você tem conseguido assistir, viu alguma sua legal lá? Ah, sim. Minha mãe no momento tá ali no quarto assistindo, tá passando agora contra a Polônia, e ela tá assistindo, a gente tem assistido bastante, teve jogo dos Estados Unidos que foi ontem, ou anteontem, eu não tenho certeza, daí eu consegui assistir, que foi um jogo, eu acho que foi o meu melhor jogo nessa Copa do Mundo, foi um jogo muito legal. Então, eu sempre assisto, a Olimpíada também te assistiu, as duas, passou acho que já duas vezes, a Olimpíada. acompanha toda, né? Sim, as duas vezes, então acho muito legal, assistindo também jogos do feminino, quando passaram os jogos antigos da Superliga, que eu não tive oportunidade de ver, então pra mim foi muito legal, hoje, que já, anos, todo mundo é muito moleque, então foi muito legal essas reprises. E é legal, a gente falou do Maurício, cara, eu particularmente, mesmo gostando muito de vôlei, não é sempre que você tem tempo de ir no YouTube e ficar pegando aqueles jogos e ver Maurício, essa galera jogar, o vôlei era muito diferente, né, Lucarelli? Chega até, às vezes a gente leva até algum susto, fala, cara, era um outro tipo de vôlei, né? É, muito legal, eu fiquei muito feliz de ver, essas finais todas eu assisti, até as mais recentes, que foram as finais que a Semed ganhou, que era 2006, 2007, ali, que eu não tinha recordação, eu ainda não assistia muito vôlei naquela época, então foi muito legal também assistir, ver a galera jogando, e, pô, muito legal, eu realmente gostei, eles poderiam fazer isso com mais vezes que eu acredito que a audiência eles vão ter. É, realmente, até mesmo, eu estava lendo, inclusive hoje, que as reprises de vôlei, cara, estão ficando assim, primeiro lugar tranquilamente na TV a cabo, então mostra o quanto a galera gosta de assistir. Luca, a gente já está finalizando, cara, quero só te fazer mais uma pergunta, que alguém mandou aqui, alguém falou sobre a questão do Bruninho, que agora o Bruninho vem para jogar em Taubaté, e você não vai estar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa vinda do Bruno, porque a gente ouve tanta coisa ruim, a gente fala de medo, dificuldade, mas a gente está com um cara que também é um dos principais nomes do vôlei brasileiro, que vai voltar a atuar aqui no Brasil, isso também vai ser muito bom para o esporte. É, ele é um cara que queria muito voltar para o Brasil, ele já estava há algum tempo jogando na Itália, ele tinha esse desejo de voltar a jogar aqui no Brasil, e escolheu Taubaté por ser um time muito competitivo, ter jogadores que ele tem essa intimidade, o Renan, é um cara que ele conhece há muito tempo e estava ali na frente do projeto também, então acho que ele vai ser muito feliz ali, é um time que eles têm condições claríssimas de tentar ler tudo, é um time muito forte, e eu acho que ele vai gostar bastante, é perto do Rio de Janeiro, que é onde ele tem casa, amar o pai, é perto de Campinas, onde mora a mãe, é perto de São Paulo, onde ele tem amigos, então acho que Taubaté para ele ficou no meio de tudo, então ele vai gostar bastante. Bacana. Ô, Luca, cara, eu acho que eu falei... Minha mãe aqui mandando um beijo. Ô, manda outro para ela. Ela está aí do seu lado ou não? Está ali, está aqui do lado. Fala para ela vir aí, para ela dar um oi aqui ou ela não quer aparecer? Dá só um oi, só a cabecinha. Então vai só a cabecinha. É Dona Rosa, né? Isso. Ô, Dona Rosa, aparece aí. Aê, oi, tudo bem? Tudo bem e você? Olha aqui como estamos dos quarentena. Tudo bem e você? Eu estou dando trabalho para o seu filho, né? Estou aqui com o tempo. Não, tranquilo. Eu estou lá, tipo assim, um olho no gato e outro no peixe, né? Porque aí eu estou vendo, assistindo o jogo e acompanhando a live. Ou seja, está vendo o Lucarelli lá e o Lucarelli aqui? E aqui. Isso. A torre de um lugar em três lugares. Mas aqui, nós ainda vamos ter a oportunidade de torcer juntos, né? Na Superliga não teve como, né? Por causa de todo esse erocimento aí. Mas, seleção, estamos juntos, tá? Se Deus quiser. É isso aí, seleção. E agora eu acho que eu e parte das pessoas que estão assistindo vão ter que torcer para o Trentino também, né? Também. Vou voltar com essa torcida também. É isso aí, Dona Rosa. É um beijo, viu? Beijo pra galera aí. Que legal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Dona Rosa que é super famosa. Olha aí, Lucarelli, o tanto de mensagem para a sua mãe, ó. Ela recebeu mais beijo que eu. É verdade. É verdade. Ela apareceu e começou a pipocar de gente mandando beijo para ela aqui, ó. A Dona Rosa é figura, cara. Ela é muito conhecida. Porque toda transmissão começa a falar de você e alguém vê ela lá. Aí a câmera já mostra ela e aí todo mundo já manda beijo. E ela está sempre, né? O que ajuda. Como sempre. Ô, Luca, cara. Bom, eu tentei abordar todos os assuntos aqui da galera. Acho que a gente falou de bastante coisa. Nosso tempo já vai... Daqui a pouquinho já vai cortar porque a live também automaticamente ela acaba cortando aqui. Então, cara, eu queria te agradecer mais uma vez. Realmente, foi muito legal você ter aceitado o nosso convite. A gente tem conversado com bastante gente, geralmente com o feminino. A gente tem um público que acaba consumindo mais vôlei feminino. A gente acabou recebendo você aqui já, o Cachopo, o Rodriguinho falou com a gente ontem. Então, eu fiquei muito feliz mesmo, muito honrado de poder bater esse papo contigo. E quero te desejar boa sorte aí, cara. Sei que, apesar de você ser um cara tão já experiente e tão querido no vôlei, mudar de país não é uma decisão muito simples viver fora do Brasil. Então, quero te desejar muita sorte aí nessa próxima temporada na Itália. E na continuidade da carreira, quem sabe em breve você não volta aqui para falar do sucesso lá, do sucesso na Olimpíada do ano que vem, que Deus quiser. Muito obrigado, viu? Nada, valeu pelo convite. Eu acompanho, muitas vezes eu acompanho o celular também, a live que vocês fazem. A do Cachopim, eu entrei e dei uma sacaneada nele. Muito legal, acho que esse propôrido é muito bom. Acho que as pessoas, as pessoas que torcem, querem se sentir o mais próximo possível das pessoas que elas acompanham na TV. Então, acho que é muito legal ver essa maneira, esse canal para tentar aproximar um pouco essa galera, tirar algumas dúvidas que eles têm sobre cada um. Então, acho que é muito legal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa live hoje. Um beijo para todos vocês. Infelizmente, a gente não consegue mandar um beijo para todo mundo que às vezes eu estou respondendo e leio vocês mandando mensagem e não consigo acompanhar. Então, eu li praticamente todas, mas eu não consigo responder. Então, obrigado. Valeu, Igor. Manda um abração para o Rogerinho também. E estamos juntos. Obrigado pela torcida e se Deus quiser a gente volta em uma próxima com mais boas notícias. É isso aí, cara. Valeu, muito obrigado para a galera que está aqui pedindo salva a live, salva a live. Gente, a live vai para o IGTV. Acabando aqui, eu já subo ela lá e amanhã ela também já vai estar no nosso YouTube que é só digitar no bloqueio que já aparece o nosso canal no YouTube. Luca, muito obrigado, cara. Um abraço, até mais, viu? Valeu, também. Um abraço, boa noite. Boa noite, gente. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí